Fala moçada, tudo bem? Estamos aqui no meio do Rali dos Sertões, etapa Campo Grande-Costa Rica e como você pode ver, está pulando pra caramba. Eu vinha gravando vídeo todo dia, né? Às vezes dois, três vídeos por dia falando do rali, mas a gente teve problema de internet, mas não deu pra postar os outros, então vou fazer um resumo pra não ficar velho, né? Bom, recebemos os nossos companheiros das feições em Campo Grande com uma festa incrível. Uma festa pantaneira, onde esse povo que está acompanhando a gente nesse rali maravilhoso, pôde experimentar um pouquinho da cultura pantaneira. Foi ali na Vila Sertões, em Campo Grande, uma vila muito grande, ficou muito espalhada, os mecânicos trabalharam muito também. Enquanto o pessoal trabalhava, a gente estava aqui na nossa noite pantaneira. Foi bem gostoso. Bom, aí saímos cedinho, rumo a uma cidade bem bacana. Eu vou mostrar algumas imagens dela também, chama Zigurati. Zigurati é uma cidade de casas redondas, com uma pirâmide, que na realidade é um monumento escalonado, que fica próximo da cidade de Rocheia, do Corguinho, aqui em Mato Grosso do Sul. Fizemos uma visita, foi legal, o pessoal curtiu pra caramba, entrou na pirâmide, foi bem show. Almoçamos lá, um almoção bem gostoso também, e já estamos de volta no trecho, tá? O caminho de hoje, muita poeira, muita poeira mesmo, né? Você está vendo essas imagens que eu estou mostrando. A gente tem até que manter a distância do carro da frente maior, porque senão tampa a sua visão, tampa mesmo. Ou você, às vezes, até se assustar se o carro freia, que acaba até podendo causar um acidente. A gente está indo pra Costa Rica, passa agora numa cidade que se chama Rochedo, e segue pra Costa Rica. Essas estradinhas que a gente está passando têm movimento, tem a ver que aqui do meu lado vai passar um caminhão, então a gente tem que ter toda a atenção do mundo. Estamos sempre com rádio, onde as pessoas ficam até baixei aqui pra gravar, onde o pessoal fica dando as dicas pra gente do que tem no caminho. É um carro no contra-fluxo, é uma vaca andando na estrada. Tem gente que viu até Tamanduá também. Então é bem bacana. A gente está em Mato Grosso do Sul. Viu o carro no contra no 18. Então o nosso comboio é numerado, então cada carro tem um número pra facilitar. Como a gente está na equipe de filmagem, a gente está meio... fica sempre fora de posição. Então a gente está pra trás ou a gente está pra frente. O Pedro que está aqui comigo, vira aí pra você aí, Pedro. Deixa eu dar uma olhada aí no Pedro. Sacudindo bastante aqui, segurando o telefone. Difícil, mas estamos indo. É. O Pedro é o seguinte, aqui no volante, como é que corre a diferença? Aqui você está seguro no volante, né? Então quando chacoalha, você tem onde segurar. Mas quem está aí do lado é a roça total. O Gustavo, né, que estava com a gente na nossa inspecção, meu outro filho, é uma viagem de pais e filhos, mas esse último trecho ele não pôde fazer porque problemas de faculdade e estágio. Então ele já tinha ficado aí quase uma semana viajando com a gente. Então ele teve que sair da nossa tripulação. Por isso que está só eu e o Pedro, né, aqui no carro. Falar um pouco dessa picape que está nos acompanhando, né? Diminuir um pouquinho a velocidade pra passar na buraqueira, né? Fácil não. Bom, Ranger FX4 é praticamente um... quase um lançamento. Foi lançada há pouco tempo pro Brasil essa picape. Botor de 200 cavalos, 47,9 kg de torque. É isso, né? 47,9 kg de torque. Bastante força. Associada a um câmbio automático de 6 velocidades com reduzida e tração 4x4 reduzida. Tem bloqueio do diferencial também. Então ela te dá muita valentia. Nessa situação aqui que a gente está dando com essa estrada bem solta, né? Terra, cascalho, o carro fica sambando. A gente está com tração 4x4. E aí ela fica bem mais na mão. Fica bem mais gostosa de dirigir. O carro fica mais firme. Dá pra você andar mais. O problema é que aqui tem muito buraco. Na nossa média de consumo, que eu estou vendo aqui no painel, está marcando 10,2. 10,2 assim, a gente pegou muito trecho de asfalto, mas também pega esses trechos mais travados, né? E aí é o que eu falo. Vale esse conjunto mecânico. Quando você fala de desempenho com uma economia dessa, que eu acho que está muito bem, né? É no âmbito do... Isso é no percurso geral que a gente fez. Pô, mas é uma média muito legal. Pronto. Deve gente no outro vídeo que até perguntou, puxa, mas por que você só vai até Costa Rica? Questão de trabalho, gente. É um rali muito longo e eu queria muito fazer parte, pelo menos de um pedaço, dessa edição histórica. Então eu não conseguiria ir até o final que ainda tem um bocado de chão pela frente e a gente acaba tendo muito compromisso, né? Então o que eu quis mostrar para vocês foi esse pedacinho, pelo menos, para vocês entrarem no clima com a gente aqui no nosso canal do YouTube, nas nossas mídias sociais. Beleza? Ainda vou fazer mais um vídeo, pelo menos lá em Costa Rica, para mostrar para vocês. Olha o Uno passando aqui. Gente, esse carro ninguém segura, hein? É, o pessoal fala mesmo, né? O Uno, se tiver uma escada em cima, aí acabou. Vai para qualquer lugar. Beleza? Valeu, gente. E aí, gente.